Música Eles estão prestes a dar o pontap inicial Ah, me desculpe, eu não consigo ver Ah, claro Opa, oou, ow Opa, opa, oou, ow, ow, ow Ele chuta a gol, a bola bate e rebate, Ana Elia, outro chute, a gol acerta, na trave sobra, o zagueiro sair, ele tenta parar a bola, chega na entrada da Elia, há um chute, ele marca Não, 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 não Uau! 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 Uau!